Música Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre nunca Quando ao lado ainda é muito mais grande Que qualquer lugar Ela já vai achar o cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Já só tive sorriso Porque não sorri de volta Você nunca olha a sua volta Não quero estar sendo mal Moralista ou banal A puta ruim me afligar Se ela acabar Deixar o cara que lhe queira Como você não quis fazer